Como a gente viu, o inverno tá começando amanhã. Aliás, ontem, hoje também um pouquinho menos, mas ontem a gente voltou, fim de semana, né? Sentia as temperaturas mais baixas. E aí, dá aquela vontade de comer comidas mais quentes, que dão aquela sensação gostosa de esquentar o corpo. Se tem um ingrediente que ajude muito nessa sensação é a pimenta. E o pessoal costuma comprar bem mais nessa época. O seu José Antônio é um apreciador de pimenta. Já tem o prato certo pra colocar a iguaria. Quando eu faço uma carne de panela, uma coisa assim, um frango, eu coloco alguns pedacinhos. Porque essa pimenta aqui é um pouquinho forte, né? Mas é boa. É uma pimenta aqui que eu sempre pego com ela aqui, eu já conheço, né? E então, agora nesse tempo de inverno, uma pimenta vai bem. A Juliana está começando a se aventurar nesse sabor mais picante. Eu tento experimentar até onde vai minha ardência, mas aí onde aguenta, se não, eu fico na biquinho mesmo. Seja cliente veterano ou novato, a Daniela orienta e oferece a pimentinha ideal. Há 10 anos nesse ramo, já sabe, é chegar o inverno que a procura cresce ainda mais. Porque a pimenta, ela aquece e o corpo, a gente fica frio, fala, meu Deus, eu quero alguma coisa pra aquecer. Um fato curioso no caso das pimentas é que nessa época do ano, onde mais se vende e também consome, é justamente o período em que menos produz, porque acontece uma entre safra. Então, pra ter uma banca assim com variedade nessa época gelada, os produtores começam o preparo no ano anterior. Depois da primavera, setembro, tudo favorece. Setembro, novembro, ela já começa em todo vapor. Março, até março e abril, ela dá uma diminuída. A pimenta, ela tem vários benefícios, ela é um alimento funcional. Então, primeiro que ela tem uma função termogênica e ela é da família da capsaicina. Então, ela é um anti-inflamatório natural, um antioxidante natural, que consumida ali de uma forma moderada, ela traz sim benefícios pra nossa saúde. Muitas novidades chegam ao mercado por meio de cruzamentos feitos por pesquisadores como o Hildo, que tá aqui do meu lado. Isso aqui, na verdade, é o laboratório dele. Aqui, por exemplo, tem essa aqui, que é considerada a pimenta mais forte do mundo. Tá no livro dos recordes. Vamos lá fazer um comparativo. Por exemplo, essa aqui com uma pimenta malagueta, por favor. Bom, enquanto que a malagueta tem entre 5 e 15 mil unidades de escovenis, a Carolina Ripper tem 2 milhões e 200 mil. Mas é ardida pra caramba, então. Pois é, é ardida. Ela é ardida? É. Bastante, não. A gente tem... Quem é acostumado a saborear ela, já não sente tanto. Mas quem não é acostumado, com certeza vai sofrer. Os pesquisadores nomenclaturam da seguinte forma. Tem as pimentas boazinhas e essas daqui que são as nucleares, é isso? Isso. A gente gosta muito de pimenta nuclear. Eu, particularmente, gosto muito de pimenta nuclear. Que são as pimentas fortes mesmo. Porque as pimentas nacionais são fraquinhas. Agora, essas daqui, tem a Carolina Ripper, tem a Trinidade Scorpio, tem a Sete Pot Primo, Sete Pot Douglas, as Big Mama, que são todas variedades de pimentas superfortes. Toda acima de um milhão de unidades de escovenis. Se a pessoa já acha que a D de Moça ou a malagueta é ardida, então pega uma dessa aqui pra ver. Ao todo, o rio do cultiva 236 variedades. E no frio é que as vendas aquecem. A próxima experiência vai ser misturar as duas pimentas mais fortes que existem no mundo. Pra não correr nenhum risco, prefiro respeitar. Mas é respeito, viu? Não é medo, não. E eu não me arrisco, não, tá? Mas ele aqui, eu tava com uma na mão aqui, ó, mordendo, tranquilamente. Mas eu não vou fazer isso aqui, não tenho coragem de fazer isso na frente da câmera, não. Olha lá. Ardidinha, quer experimentar? Esse olho emocionado assim é... Isso aí é emoção, eu tô te vendo. Ah, tá. Imagina, só que forte essa pimenta, ele comendo assim na maior boa. O rio do caso é uma figura. Ei, caso, é. Mas eu não... Você gosta de pimenta? Eu gosto, de leve. Não morro de amor, não. É, biquinho. Tá bom. Você não gosta de pimenta, mas você é a Roberta Pimenta. Ai, Sandro.